Na segunda reportagem da série especial sobre a Semana Farroupilha, você vai conhecer o Murilo, que tem apenas 5 anos e já acumula 18 troféus das competições em que participou. Semana Farroupilha. Oferecimento, facas antigas Chapecó, Dom Gaúcho, CTG Espelho da Tradição, Construtora Alberice, Carpinski Temperos Finos e Continental Obras e Serviços. Quem está abrindo a porteira para nos receber aqui no CTG Bebedouro das Tropas em Passos Maia é o Murilo. Ele tem apenas 5 anos, porém já coleciona 18 troféus de competições em que participou. E antes dele mostrar o seu talento no laço, tem que ajeitar o cavalo, seu fiel companheiro. Murilo, me conta o que você está fazendo agora. Mexendo a crina do cavalo para ficar bonita. Depois do cavalo escovado, é hora de enciliar. E claro que o Murilo dá aquela ajuda para o seu pai, Alisson. E ele explica para a gente sobre em qual modalidade mais gosta de laçar. Estou aprendendo a laçar que isso daqui no gado e na mecânica eu já sei. No gado também, sem os boi lentinhos, neste aqui. E qual que você acha mais difícil, o gado ou a mecânica? O gado. Por quê? Porque daí você tem que correr. É a mesma coisa que a mecânica, só que a mecânica é um boi parado correndo com a moto. E o gado é... Ele corre, daí a gente tem que correr atrás dele para laçar e para jogar armada. Tudo pronto. Chegou a hora de ir para a pista. Bora. Vamos pegar uns boizão lá. Vamos lá. Bora. 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 O Murilo ganhou o primeiro troféu quando tinha apenas 3 anos. E o último foi este ano em Vacaria. E ele conta como foi a experiência. Foi bem legal. Tinha muitos piazinhos lá. Daí eu, na última volta que eu fui laçar, e daí eu errei a armada, daí o piazinho ganhou. E daí eu chorei, mas daí eu fui para o coxo mesmo assim, mas o troféu mais importante que eu tenho é o da Vacaria. E daí eu fiquei em terceiro lugar, e daí quando eu vi o tamanho do troféu, eu fiquei emocionado, porque eu nunca tinha ganhado um troféuzão desse. E inclusive que eu já tenho um troféu assim desse tamanho, sim, eu tenho um troféu desse tamanho, que eu ganhei lá em Faxinal dos Guedes. E quem mais incentiva o Murilo é a família. O mais que vai nos rodeio comigo é o mais meu tio, meu pai, a minha mãe, minha tia, meu avô. Eles vão, quem me inspirou no laço foi meu pai e a minha tia. Os pais estão orgulhosos do desempenho dele. Meu Deus, se encheu o pai de orgulho, porque lá no caso tem, ia do primeiro ao terceiro, né? Então nós conseguimos participar pela primeira vez e ainda vim com troféu, então isso não tem preço que pague, né? Muito bom, muito gratificante mesmo, só agradecer. Bom, para mim que sou mãe, então é a coisa mais emocionante, né? Ver o Murilo laçando, desde pequenininho, ele laçou o primeiro rodeio dele com um aninho. Então, a mãe é a parte emocional da história, né? Eu fico na beira da cancha, na beira da competição lá da Vaca Parada, torcendo, rezando, chorando, gritando. Mas estamos juntos sempre com ele, incentivando, né? Toda vez que ele vai, a gente sempre acompanha. Mas é a coisa mais linda da vida da gente, é esse menino aí. E agora sim, chegou a hora do Murilo fazer o que ele tanto gosta. Chegou a hora de ele ir para a pista de laço para laçar. Vai lá, Murilo, é contigo! Agora é hora de refazer a armada. Eu recolho o meu laço aqui, eu recolho bem ele. E quando eu chego na argola, eu puxo ele para dentro assim. Puxo bem para dentro até ele fazer uma bola. E eu pego aqui, faço isso daqui, que daí ele abre. E eu faço até chegar na minha marca que eu laço. E até nosso cinegrafista Adão de Quadros deu uma ajudinha. Você pode segurar aqui, só para mim. E enquanto o Alisson explicava para a gente sobre as regras da vaca parada, algo aconteceu. E eu fui pedir o motivo. O que aconteceu, Murilo? Eu estava fazendo xixi, me apurei, então eu tinha que fazer xixi já. Bom, retomando sobre a vaca parada. O regulamento da vaca parada, conforme o MTG, o tamanho dela é um padrão de 45 centímetros. A espinha é 5 centímetros, né? E ela começa no distanciamento de 1 metro, que é da idade de 0 a 7 anos. E de 8 a 11, 2 metros. Então, geralmente é 3 voltas ou 4 cada rodeio, né? Para todos os inscritos. Quem pegar mais começa a disputa. Na disputa já vai aumentando 1 metro, cada 3 ou 4 voltas, dependendo de cada juiz ali, como ele achar melhor, né? E para finalizar a nossa visita aqui em Passos Maia, no CTG Bebedouro das Tropas, o Murilo fez questão de declamar um versinho para a gente. Murilo, é contigo. Sou um gaúcho atrevido, já sei namorar. Vou te contar um segredo, preste bem atenção. Roubei um beijo da moça, bem na bomba do chimarrão. Semana Farroupilha Oferecimento Facas Antigas Chapecó Dom Gaúcho CTG Espelho da Tradição Construtora Alberice Carpinski Temperos Finos E Continental Obras e Serviços